O segundo dia de julgamento do representante comercial Guilherme José Lira dos Santos no Tribunal do Júri do Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, começou com o depoimento de Dani Portela, a última testemunha de acusação. A deputada estadual, que era muito amiga da vítima, a engenheira Patrícia Araújo, falou sobre os problemas no relacionamento do casal, provocados pelo ciúme excessivo do réu e que ele não aceitava o fim do casamento. Estamos almoçando num restaurante em Boa Viagem, próximo de onde ela trabalhava, e na hora que eu fui de carona com ela, e na hora que a gente estava saindo em direção ao carro, ela disse, corre, corre, entra no carro, que eu vi o carro de Guilherme na esquina. E aí ela estava muito nervosa, ela disse, entra, vamos embora, porque Guilherme está me seguindo. Então, além do cartão, às vezes a gente estava num café, evitava lugares abertos, ela ficava sempre olhando para os lados, ela disse, eu fico com a sensação que em qualquer momento ele vai chegar. De acordo com o Ministério Público, Guilherme é acusado de ter assassinado a ex-mulher no dia 4 de novembro de 2018, quando ele teria batido o carro contra uma árvore na rua João Fernandes Vieira, na Boa Vista, para matar a ex-mulher que estava no banco do passageiro sem cinto de segurança. Guilherme está sendo julgado por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, porque tornou impossível a defesa da vítima e por ser um feminicídio. A linha de acusação é a que já foi admitida para ser sustentada em plenário, porque o Ministério Público dispõe, no nosso entender, de uma prova sólida, coerente, seja testemunhal, pericial ou outros dados. Então, o Ministério Público sustentará em plenário o homicídio triplamente qualificado. A expectativa é que a tese seja acolhida. Como eu disse, aos senhores, há um conjunto farto e sólido de provas, mas que o corpo de jurados, que é a sociedade recifense, vai ouvir, vai analisar e decidir. A defesa do réu nega a intenção de matar e alega que houve um acidente de trânsito, o que tornaria o homicídio culposo. O casal Patrícia e Guilherme era um casal dentro da normalidade e que nunca houve motivação, nunca houve interesse nenhum por parte de Guilherme, por parte dele, e na morte de Patrícia, pelo contrário, por ele perpetuaria o relacionamento. Estão previstos, para hoje ainda, os depoimentos de três peritos criminais que atuaram no caso, de quatro testemunhas arroladas pela defesa e dos dois filhos do casal, os jovens de 16 e 18 anos, vão falar em defesa do pai. É compreensível, mas é doloroso que eles tenham que falar isso, né? E ser um bom pai não significa que você seja um bom marido. Às vezes tem pais que são excelentes, que a gente, vocês conhecem, eu também conheço, e são péssimos maridos. E eles vão depor a favor de uma pessoa que cometeu um crime para a gente, né? Mas eu compreendo porque é o pai, né? Somente depois das ouvidas, o réu será interrogado e, em seguida, começará o debate entre defesa e acusação. Ao final, os jurados irão se reunir para decidir se Guilherme é culpado ou inocente e a juíza vai ler a sentença. A previsão é de que isso só aconteça amanhã.